Nessa época do ano em que o calor chega a castigar, é comum as pessoas procurarem locais para se refrescar, como piscinas, lagoas e rios. Mas crescem também os registros de afogamentos. Minas Gerais já registrou 35 mortes só esse ano até agora. Durante o verão é comum muitas pessoas procurarem lagos, piscinas, rios e outros locais para se refrescar. Mas esta estação do ano acende o alerta para casos de afogamentos. Seguindo a lei, neste clube em Governador Valadares, há profissionais treinados para evitar este tipo de ocorrência com o objetivo de preservar a vida dos frequentadores. O Yuri é guarda-vidas, mas antes passou por um treinamento do corpo de bombeiros. Nós somos civis, treinados por militares e a gente tem credenciamento para formar novos guarda-vidas civis. Porque no Brasil são 16 mortes por afogamento por dia, então só em Minas Gerais é 1.500 por ano. Se a gente conseguir realmente formar novos colaboradores e distribuir nos clubes, nos condomínios, com certeza a gente vai conseguir reduzir muito esse número. Próximos à piscina, alguns equipamentos para garantir a segurança, como cadeira de observação, pranchas e boias. De acordo com o presidente do clube, nesta época do ano, é comum que o número de frequentadores aumente. Por isso, o quadro de profissionais é reforçado. Nesse período de verão, com o sol muito quente, férias, então realmente os usuários vêm com maior frequência e a gente proporcionalmente amplia também o quadro de pessoas que estão aqui preparadas para se acontecer algum acidente. Eles estão aqui aptos, inclusive credenciados pelo corpo de bombeiros, para poder dar esse tipo de atendimento. Por outro lado, a falta de cuidados básicos e de conscientização sobre os possíveis riscos desse tipo de diversão podem resultar em tragédia, já que em Minas Gerais tem o índice de registro de afogamentos preocupante. Praticamente um afogamento por dia. Nossa região é uma região de muitas lagoas, muitos rios, então é comum acontecerem esse tipo de acidente, principalmente em relação a adultos que consomem bebidas alcoólicas. Antes de entrarem nessas águas, outro fator que acontece muito é quando acontece um primeiro acidente de afogamento, outro adulto tentar salvar o primeiro e acabarem os dois se afogando. Isso é absolutamente não recomendado para se tirar o afogado da água. Tem toda uma técnica envolvida, abordagem de costas, então não é recomendado o civil fazer isso. Se você se deparar com alguma situação dessa, tente arremessar um flutuador para essa pessoa ou alguma coisa que ela possa segurar e você puxar do outro lado, mas nunca abordar essa pessoa, isso é totalmente não recomendado. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, até o momento, em Minas Gerais, 38 pessoas morreram afogadas. Quatro casos foram registrados aqui em Governador Valadares. E o Rio Doce é o principal ponto de ocorrência de afogamento. Alguns casos se tratam de acidente, acidente com pessoas que não sabem nadar, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Quem se afoga normalmente é quem sabe nadar, por um excesso de confiança, acaba tendo um pouco de desatenção contra a técnica, ou mistura bebida alcoólica com a prática de natação. Então, é absolutamente não recomendado tomar muito cuidado com os bancos de areia, que são muito comuns na cidade. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu nasci aqui, eu nadei a vida inteira. Principalmente nesse período que chove muito, o rio enche, movimenta toda a terra que tem embaixo do rio. No dia seguinte, o banco de areia tem outro lugar completamente diferente. Então, isso acontece também. Na nossa região, o caso mais recente foi no rio Matipó. Lucas Eduardo Martins Rosa, de 15 anos, nadava com outras quatro pessoas no rio, quando se afogou no dia 6 de fevereiro. O corpo dele foi encontrado pelos bombeiros de Manhoaçu, três dias depois do afogamento. No dia 1º deste mês, outra ocorrência da mesma natureza foi registrada na cidade de Ipanema. Marcos Correia Lacerda, de 9 anos, morreu afogado no rio José Pedro. Marcos estava se banhando no rio com outras duas crianças, de 7 e 12 anos, quando em um determinado tempo, o garoto começou a se afogar. O corpo dele foi encontrado um dia depois do ocorrido. A sargento do corpo de bombeiros ainda revela alguns fatores que contribuem para casos de afogamentos. E também lembra que quando há crianças perto de água, o cuidado deve ser redobrado. O clube tem que fornecer esse serviço de ter um guarda-vidas por conta, principalmente nesse período de muito calor, que o clube fica muito cheio. Mas mesmo assim, os pais não podem ficar desatentos aos próprios filhos. Lembrando que o guarda-vidas às vezes é 1 ou 2 para 50, 100 pessoas dentro do ambiente ao mesmo tempo. Então o pai não pode deixar a criança sem monitoramento. O alerta para evitar esse tipo de ocorrência também vai para quem tem o hábito de pescar, principalmente as margens de rio. Situação de pesca e coisas do tipo, quem pesca com embarcação tem que ter o colete, salva-vidas. Quem não utiliza embarcação, optar sempre pelas beiras do rio mesmo, evitar os bancos de areia, evitar entrar dentro da água confiando no banco de areia, que é muito perigoso. Obrigado. 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 Obrigado.